Depois de 200 anos falando que eu vou fazer um canal, eu realmente vou fazer um canal. Isso aqui é pra vocês, eu sou o Ale Pierozã e welcome to my jungle. Tô me aquecendo. Aquecido eu já tô porque tá um calor da porra aqui. Essa luz pode... Cac***. Pra começar, eu preciso explicar pra vocês de onde eu vim. Meus pais vieram lá de Santa Catarina, subiram todo o mapa, os dois gauchinhos, e vieram até Campinas, onde eles me desovaram. E eu fui ser criado a minha vida inteira, junto com o meu irmão, em Piracicaba, São Paulo. A cidade mais caipilha de São Paulo. E aí, irmão, tá ligado? Nós somos de Piracicaba aí, né? Com uns bagulhos aí, as gelatinas da hora, entendeu? Eu sempre falo gelatina, não tem nada a ver, né? Eu tenho 27 anos de idade, vou meditar isso aí e colocar aí 22 anos de idade. Eu sou modelo há 10 anos, sim, 10 anos sendo modelo já. Entrei na faculdade, sim, eu sou um modelo de escrita. Formei numa case, em comex, um dos cursos mais nerds da face da terra. Viajei um pouco o mundo. Não sei se todo mundo sabe, mas eu já fiz Nova York, eu já fiz Tailândia, eu já fiz China, e eu já fiz Hong Kong. O que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Cara, eu fui alvo de uma viralização. Graças a Deus. A história é a mais bizarra de todas. Eu tava na praia, postei uma selfie, a hora que eu fui olhar o meu celular, eu comecei a ganhar cilhões de seguidores. Eu já tinha três faces no Facebook, eu falei, meu, o que que tá acontecendo? Um Facebook famoso, que eu nem lembro o nome, postou uma foto minha, aquela selfie cagada. E eu tava viralizando porque o cabelo tava mó prisado na foto. Meu celular começou a travar. Cara, isso é assustador. É assustador. Meu celular travou. Eu não conseguia mexer naquilo. Basicamente, pra eu resumir pra vocês, em uma semana, de uma segunda até uma sexta-feira, eu fui de 10k pra 90k. A Gina Indelicada já tinha criado um meme meu, o alfinetei e repostou o meme, fulano repostou, fulano repostou, pegaram o meme, fizeram outro meme em cima do meu meme. Eu, o que que eu faço agora? E essa é a resposta, o que eu estou fazendo aqui. Eu estou aqui pra compartilhar com você. Roda pra beleza, pra dica de modelo, vai ser muita, vai ter muita coisa, vai ter muito vlog, vai ser uma coisa pirada louca. Aí eu finalizo, né? Tá aqui, meu Instagram. Curtam, compartilhem, comentem, whatever you want. Então, gente, obrigado por estarem assistindo e welcome to my jungle.